Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e nesse vídeo eu trago uma poderosa frequência com o mantra arturiano para dinheiro e abundância em todas as áreas da sua vida. Eu ainda adicionei as frequências 528 Hz e 432 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Eu quero te lembrar que para a reprogramação mental funcionar mais rápido, não mude de tema a cada noite. Escolha um único vídeo e repita ele por várias noites até você notar os resultados. E se você gosta desse trabalho, eu quero te lembrar que, hoje em dia, o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. Dinheiro é like, é comentário. Então, quando você se inscreve no canal e ativa as notificações, isso nos abençoa muito. Gratidão por isso. Agora que você já se inscreveu no canal e ativou as notificações, vamos começar. Mas antes das afirmações arturianas, vamos acalmar a sua mente para que ela receba melhor as afirmações e frases. Para isso, feche os seus olhos e preste atenção na sua respiração por alguns instantes. repare no movimento que o seu corpo faz quando você respira. Respire bem lenta e profundamente. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu mereço as melhores coisas da vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim, tanto de maneiras previstas como inesperadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda a parte. Eu acredito que nós estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Essa crença se reflete em todos os meus atos. Eu ajudo as outras pessoas a se tornarem prósperas e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o trabalho que eu faço e eu sou muito bem remunerado por ele. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte desse dinheiro e desfruto o resto. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça em minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu mudo os pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu expresso gratidão por todo o bem que há em minha vida. Cada dia traz novas e maravilhosas surpresas. Eu pago as minhas contas com amor e me alegro ao preencher cada cheque. A abundância flui livremente através de mim. Nesse exato momento, há muita riqueza e poder ao meu dispor. Eu sinto que eu mereço essa dádiva. Eu mereço melhor e aceito melhor agora. Eu me liberto de toda resistência ao dinheiro e permito que ele flua alegremente para a minha vida. Eu sou um imã que atrai muito dinheiro sempre. O meu bem chega de todas as partes e de todas as pessoas. Eu sou um excelente recebedor. Eu estou aberto e propenso a receber grandes quantias de dinheiro. Eu aceito todas as bênçãos que o universo disponibiliza na minha vida, hoje e sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu mereço tudo o que é bom, nem uma parte, nem um pouquinho, mas tudo o que é bom. Eu sou grato por tudo de bom que a vida tem me oferecido e as minhas atitudes refletem essa gratidão. Hoje, inicia-se em minha vida o período mais abundante que eu já presenciei em toda a minha existência. Eu agradeço pelas minhas novas escolhas. Obrigado, obrigado e obrigado. Obrigado, obrigado.